Muito bem, alô amigo! Olha só, hoje é o último dia da aula de oratória, a quinta turma, né? Então imagine só, e olha o presente, porque eu tenho muitos profissionais da Porto Seguros participando. Que lindo presente! Altozano Verderro Savignon Blanc, uma safra de 2018, um vinho delicioso da importadora Viu Wine, do Ivo Vieira, meu amigo, e esse presente veio da Raquel da Porto Seguros que me mandou aqui presenteando de uma forma especial por toda a dedicação feita nesses 5 dias de curso. Isso é reconhecimento, na verdade isso é relacionamento, uma forma de se comunicar através de uma linda lembrança e eu só tenho a agradecer a toda essa turma e principalmente você, Raquel. O meu muito obrigado! Ah, e até às 10 da noite tem muito conteúdo ainda. Beijo grande a todos! Se você quiser fazer o curso, vem comigo! Você vai aprender muito a falar, se comunicar, se relacionar, e aí as outras aptidões só dependerão de você. Grande abraço! Até mais!